Salve, salve galera, o meu nome é Júlio, centro de salto duplo aqui em Boitiba, centro nacional de Paracaná. Hoje é sábado, duas e quarenta da tarde, um dia bonito pra caramba e uma moça muito doida, que é a Balon. E aí, tudo bom? Tô, vou jogar, porque eu não quero trabalhar exatamente, porque eu não quero trabalhar segunda, não, eu quero, né pai? Eu quero sobreviver. É, foi falta do meu pai, é que não deixa de moda, pai. E aí, para quem disse, tem mais alto que eu. Não, 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 não. E aí galera, estamos aqui naquela linha Tchau, tchau 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 Tchau